E aí galera, e aí galera, ai ai, eu tenho que comprar os braçadeiros, eu comprei ainda não hein, ô gente, tem um companheiro nosso lá da Argentina, eu sou o Gustinho, tá com dificuldade na maioria dele, então eu vou fazer um vídeo aqui, primeiro eu vou ligar a máquina e ver se o papel tá passando né, vamos ver se o papel tá passando, e eu vou fazer um vídeo aqui pra ele, vamos ver se tá passando o papel primeiro, vamos ver, opa, tá ligado não hein, olha aí ó, tem que ligar a máquina né, só não vai não, eu já fiz um vídeo anterior pra ele, falando do aparador, agora eu vou fazer um vídeo do balancinho com o churrasquinho, vamos ver se ela tá puxando, perfeito, ela funcionou, ó, que beleza hein, ó, oi, que espetáculo hein, deixa eu dar uma mexidinha aqui, ver se esse barulhinho me olha, que show hein, beleza, ô sou o Gustinho, esse vídeo é especial pro senhor, sou o Gustinho lá da Argentina, ele mandou um vídeo pra mim, e o papel tá passando direto, então eu já fiz um vídeo pra ele, pra ver se o aparador dele não tá agarrando, o vídeo vai no ar 8h30, esse aqui vai pro ar 9h, eu acho, então sou o Gustinho, o que que você tem que fazer primeiro, pra saber se a máquina vai puxar o papel ou não, o senhor vai apertar tudo aqui primeiro, aperta tudo ó, 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 vendo ó, apertei tudo, aperta tudo, tudo, primeiro o senhor vai ver o vídeo do aparador, pra ver se o aparador tá movimentando, se o aparador estiver movimentando, parabéns, beleza, agora nós vamos pro balancinho e o churrasquinho, só vai apertar tudo, apertei tudo, não vai puxar papel, veja bem, ó, não puxou o papel, é lógico que não vai puxar, o que que nós vamos fazer primeiro? Eu apertei tudo, não apertei? Agora eu vou dar uma volta, uma volta somente, só vai pegar uma fita, liga a máquina, e vamos ver se tem um lado pegando mais que o outro, o senhor tá me entendendo? Ó, Nenhum dos dois lados pegou, então, por exemplo, eu tinha apertado tudo, não tinha? Voltei um, vou voltar mais um, vamos ver se algum lado vai pegar, nenhum lado pegou ainda, então, é a terceira volta, três, vamos ver se algum lado tá puxando mais que o outro, não tá puxando ainda, quatro, quatro voltas, vamos ver agora, ó, começou a puxar, só que acontece, a gente tem que equilibrar o balancinho com o churrasquinho, os dois não podem ficar assim não, os dois tem que ficar, os dois não podem ficar assim não, os dois tem que ficar retinho, né? Ó, se tiver assim, um lado puxa mais que o outro peteca, como é que a gente regula os dois assim? aqui do lado do senhor aqui, ó, eu vou tirar uma foto e depois eu mando pro senhor, tem uma bucha, a bucha do churrasquinho, o churrasquinho é o de baixo, então aqui tem uma bucha, vou trazer pra cá agora, não vai pra cair, depois eu mando uma foto, do lado de cá tem uma bucha, você vai desapertar o parafuso, e mexer nessa bucha, eu mexi nela, senti do horário, vamos ver qual lado vai puxar mais que o outro, ó, aqui tá puxando forte, e aqui tá puxando fraco, pra máquina ser alimentada, o ideal é os dois lados puxarem igual, então como eu fui no sentido horário, e aqui puxou mais, eu vou fazer sentido anti-horário, pra puxar menos, e aqui começa a puxar, então desapego o parafuso, sentido anti-horário, vamos ver se os dois lados estão puxando igual, aqui agora tá puxando mais do que aqui, então eu vou um pouquinho horário, se o senhor der conta de colocar os dois lados iguaizinhos, é o ideal, entendeu? Os dois lados tem que ficar igualzinho, pra máquina ser alimentada, registro é outra coisa, vamos preocupar com a máquina alimentando, vamos ver, ó, aqui tá puxando mais, então eu vou no sentido anti-horário, aqui é coisa de milímetros, só der conta de colocar igualzinho, é o ideal, agora o balancinho e o churrasquinho estão alinhadinhos, eles não estão assim mais, tá alinhadinho, então agora é só questão de altura do aparador pro churrasquinho, vamos ver se vai puxar um papel, puxou ou não puxou? beleza, vou apertar quatro vezes, uma, duas, três, quatro, quatro vezes, vou voltar quatro vezes, se eu apertar tudo, não puxa não, tá vendo? Agora eu vou voltar quatro vezes, uma, duas, três, quatro, eu não tenho certeza, às vezes o parafuso da sua, da sua máquina, precisa ser com cinco, ou com quatro e meio, entendeu? a minha máquina, o tamanho do parafuso aqui, é um, dois, três, quatro, com quatro, já começa a puxar o papel, vamos ver se com três puxa, vamos ver se com três puxa, com três não puxa, tem que ser com quatro voltas, ó, e agora? A minha máquina puxa papel com quatro voltas, ponto final, e se eu der cinco voltas? Vamos ver o que acontece? Puxa com cinco também, pelo barulho, parece que o registro é até melhor, mas se ele der registro é outra coisa, vamos fazer a máquina alimentar primeiro, alimentação perfeita, com seis, vamos fazer sete, ver o que acontece com sete, e aí, vamos fazer o que acontece com sete, vou colocar papel aqui, Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vamos ver com seis Está ficando seis? Com seis está puxando, agora vamos ver com sete Sete, vamos ver o que acontece Com sete voltas, o balancinho já está espremendo o papel com churrasquinho Então na minha máquina não é ideal Isso depende muito do tamanho do parafuso da sua máquina Na minha máquina com sete não é ideal O ideal é com cinco e meio Pelo que eu percebi aqui Entendeu? Seis, sete Está vendo? Olha o que acontece com sete Vamos voltar oito voltas Oito voltas Oito Olha aqui Por que que aconteceu isso? O balancinho está muito espremido com churrasquinho Está muito forçado, entendeu? Então aí tem a altura certinha para mandar o papel Então na minha máquina Na minha máquina Pelo tamanho do meu parafuso Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco Na minha máquina com cinco Vamos ver agora É nosso Isso é alimentação Eu não estou preocupado com o registro Primeiro eu preciso que a máquina alimente certo Ela alimentando Agora eu vou pensar no registro Mas isso aí vai ser um próximo vídeo Quando a blanqueta chegar Quando eu colocar uma chapa na máquina Quando eu estiver com impressão na máquina Então por enquanto a minha máquina está alimentando Veja bem Opa Ó Você entendeu? A máquina primeiro ela tem que alimentar Ela alimentando Depois você vai preocupar com o registro Ó o que chegou ali galera O que você está correndo? O que você está correndo? Olha ela está correndo Ela está correndo A que chegou aqui galera iFood Hum Você entendeu galera? Vocês entenderam? Primeiro a sua máquina tem que alimentar Alimentação Importante Liga a máquina Alimentação Puxando tudo aqui Alimentação Ideal Está vendo? Opa Ó Essencial para a máquina Alimentação Está acontecendo aqui Batendo aqui Aí galera Alimentação Se a sua máquina alimentar Já é meio caminho andado Entendeu? Aí depois nós vamos preocupar com o registro Estão combinados assim? Olha que beleza Aqui Ó Parou Empurrou Parou Empurrou Parou Empurrou Parou Empurrou Parou Empurrou Então é o seguinte Esse aí É o ajuste ideal Do balancinho Com o churrasquinho Se nesse ajuste Você não conseguir o registro ideal Pode ser que a máquina Teja algum problema Ou a bucha está ruim Ou as buchas do eixo das pinças Está frouxa Mesmo assim Geralmente Eu lembro que quando eu trabalhava com o multilite O lado do operador Ele tinha que ter um pouquinho mais de pressão Aí você me pergunta assim Por quê? Não sei não Ó Novinha Só esperando a chapa e a blanqueta agora Você entendeu? Mas para a máquina alimentar Se você fizer isso com a sua multilite aí Você vai ver que ela vai alimentar Beleza E para rodar preto e branco Do jeito que está aqui Já sai trabalhando Não tem frescurar não Beleza? Então eu sou Agostinho Se eu só seguir passo a passo Você vai ver que a máquina do seu vai alimentar Aí registro já é outro esquema Outras coisas Beleza? Valeu galera Curte nós Fica com Deus Que agora eu vou jantar Porque está quentinho Me esperando aqui I-Food Opa Para falar I-Food Valeu galera Fica com Deus Nossa aprecida Obrigado a vocês tudo Pelo carinho que está tendo com o canal Sempre agora Vou estar tirando todos os dúvidos Pode mandar qualquer pergunta aí Porque se eu não souber Eu pergunto Os meus professores Eu tenho vários professores Graças a Deus Que quem tem amigo Nunca anda só Estamos combinados? Valeu turma Obrigado a vocês Fica com Deus Obrigado a vocês Obrigado a vocês Obrigado a vocês Obrigado a vocês